Eu sei que foi você. A perícia vai provar. Bandidinho. Não fui eu, dona Regina. Isso tudo é a marapuca, entendeu? A marapuca do Francisco, junto com o pessoal do Bolão. Eles querem se ver livre de mim, entendeu? Pra ficar com a outra metade do meu prêmio. Acredita em mim, dona Regina, por favor. Eu sou inocente. Não é não, Ivan. Eu não nasci no salto. Já usei muita sandalinha rasteira. De dedo. Me criei na favela. Que nem você. Já vi um monte. Reconheço o malandro. A quilômetros. Você já veio aqui pra me ofender. Tenho uma proposta pra te fazer. Proposta? Você vai dizer que quem planejou o sequestro foi a Rita. Presta atenção. Ela sabia que você precisava da grana com urgência. Pra pagar sua dívida com a agiota do Betão. Foi a Rita que te convenceu do sequestro. Mas eu ganho o quê? Acusando ela. Sua parceria comigo pode ser vantajosa pra você em muitos aspectos. Mas principalmente, pra se vingar do bolão da amizade. Nossa parceria vai ajudar a eu me vingar do Francisco. Pai do seu neto. Pai da criança que vai herdar uma fortuna dele. Desculpa, dona Regina, mas eu não tô conseguindo te entender. Eu preciso afastar a Rita do Francisco. Ela influencia ele. Os dois estão me processando. Se a Rita for presa, eu posso negociar a liberdade dela com o Francisco. A senhora quer proteger o Francisco. Só que eu quero me vingar dele e daquele pessoal do bolão. Eles vão ter que pagar muito caro por terem me dedurado. Fazemos uma parceria para impedir que os outros cumpram suas missões. E recebam outra metade do prêmio. E quando só faltar o Francisco? Aí você defende o seu lado e eu defendo o meu. Então, Ivan. Aceita a minha proposta? Devia perceber que esse acordo é vantajoso pra nós dois. Eu não entendo por que você tá resistindo tanto pra aceitar essa proposta. A Rita não é nada pra você. O Francisco até que merecia ver a amiguinha dele no xadrez, viu? O cara nunca me quis no bolão. Agora ainda quer ficar com o meu dinheiro. E então, Ivan? Você se vinga dessa gentalha do bolão? Eu separo a Rita do Francisco? E depois de um tempo, você vai estar livre pra aproveitar a sua fortuna novamente? Tá bom. Mas vê lá ainda, Regina. Se eu cumprir a minha parte e a senhora vacilar, eu entrego a sua sujeirada toda. Não precisa se preocupar, Ivan. A única coisa que você precisa fazer agora é dizer que foi a Rita que te convenceu a sequestrar a Patrícia. Que foi ela a mandante do sequestro da minha filha. Fechado. A Rita nunca foi muito com a minha cara mesmo. Vivi até queimando meu fumo com a Roseli. Vou te arranjar um advogado criminalista de primeira. Não, não. Não precisa, não. O Ernesto, meu amigo, já arrumou um advogado. Esse Ernesto, sabe alguma coisa do sequestro? Não. Não, claro que não, dona Regina. Você acha que eu ia abrir o bico pra qualquer um? O que é isso? Fiz tudo sozinho. Ótimo. Então. Estamos conversados. Passar bem. Passar bem. Passar bem. Passar bem. Passar bem.